Não preciso de poder pra poder fazer o certo Eu só preciso vencer pra viver como eu quero Vem o que eu inventei e me chamam de gênio Abracei as trevas, não tenho mais medo Eu vejo no escuro igualzinho um morcego Olhe pra cima e me veja cruzando o céu Ser super herói não é ter poder É se sacrificar pelo bem maior Eu aprendi que dinheiro é só papel Então vou usar o meu pra fazer do mundo Um lugar melhor Heróis não nascem, eles são criados Agora vocês estão a salvo É um pouco antes da manhã O que o pranagem é mais sombrio Parece que a luz abandona a humanidade Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar E eu vou provar pra eles Eu já ouvi pra eles